E no verso 4 diz João 10 Quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas E assim vai também adiante delas o seu verdadeiro pastor hoje Que dirige a sua igreja, que dirige a sua obra E que ensina-lhes as verdadeiras palavras do bom pastor E as ovelhas o seguem Porque conhecem a sua voz, a voz do Senhor Jesus Cristo, a sua palavra O seu ensino, a sua doutrina A sua verdade, a sua justiça A sua voz, o seu amor, a sua bondade, a sua humildade A sua mansidão, a sua temperança A sua voz, o seu perdão, a sua piedade A sua voz, a sua caridade A certeza absoluta do perdão constante E a certeza real Da esperança da salvação Enquanto nós vamos nos purificando do nosso pecado Nos revestindo de Cristo Jesus, nosso Senhor, Deus, Salvador nosso Que nos purifica pelo poder do seu sangue Estas ovelhas que conhecem esta voz Vejam Só seguem o seu Senhor O bom pastor O bom pastor Que coisa tremenda, meus irmãos Mas de modo nenhum Seguirão o estranho Vocês sabem quem é o estranho? Eu já preguei na outra parte Vou dar mais uma palhinha pra você Que o Espírito Santo me falou Os estranhos São os falsos líderes Falsos mestres Estranho São os apóstatas O homem do pecado Filho da perdição Os estranhos São os inimigos Na injustiça No erro e na maldade Na perversidade Na impiedade Os estranhos São os maliciosos Os obstinados Os obstinados Os dissimulados Abomináveis Os estranhos Meus irmãos São os caloniadores Difamadores Os estranhos Que não têm comunhão Pela voz de Jesus Cristo Pela sua palavra Pela sua verdade Pelo seu espírito Os estranhos Os estranhos Eles não têm o conhecimento Da verdade Falam da piedade Mas negam a eficácia dela Os estranhos São todos aqueles Que questionam a doutrina Que é a segunda piedade São os soberbos Os arrogantes Presunçosos Altivos Os estranhos São os egocétricos Os esquisitos Os de fora Que se espantam Com a verdadeira doutrina Que é a segunda piedade Desvia os ouvidos Da verdade São os desconhecidos Os estranhos Meus irmãos São aqueles que fogem Aos padrões Da realidade Do evangelho De Jesus Cristo E que negam Que ele É a justiça De Deus Que ele É a piedade E que por esta Piedade Nós devemos Ser salvos Os estranhos São aqueles Que fogem Aos costumes E a doutrina Estipulada Por Jesus Cristo E os apóstolos Os estranhos São os que Não se conhecem Dentro da realidade Espiritual De Jesus Cristo No evangelho Da cruz E são aqueles Que não reconhecem A verdade Estabelecida por Cristo Os estranhos Os estranhos São aqueles Que nos incomodam Com sensações Estranhas O que não faz parte Que não pode ser Identificado Pelo Espírito Pelo Espírito Do convívio Da comunhão Da comunhão Da comunhão do Espírito Só ele Só ele que está Pensamentos Que não são Cheios 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 de maldade Manha Esperdeza Esses são os estranhos Tempo O que não faz parte Não faz parte O que é A comunhão É É É A comunhão É A comunhão Obrigado.